O 7th Avenue Live & Work é muito mais do que um empreendimento da TAR. É uma antecipação de tendências, com soluções para tudo no seu dia a dia. Agora, vamos descobrir mais sobre o 7th Avenue Live & Work. O Rebouças é alvo de um grande plano de modernização de Curitiba. Este bairro cheio de história vai ser revitalizado e terá um novo padrão de residências e comércio. E a Avenida 7 de Setembro vai se tornar o novo corredor comercial da cidade. Mas não foi só nisso que o 7th Avenue Live & Work antecipou tendências. Este empreendimento de múltiplo uso possui três torres independentes e diversos tipos de plantas para os mais variados tipos de público. A Torre Oxford Residence, a Torre Chelsea Offices, a Torre Trinity Corporate e a Gallery, uma galeria comercial com oito lojas exclusivas. A Torre Trinity Corporate possui 28 conjuntos corporativos e é pré-certificada pelo U.S. Green Building Council na categoria Silver. A Torre Chelsea Offices possui 120 unidades distribuídas em 14 pavimentos, que podem ser de 6 ou 10 escritórios por andar. Ela também conta com uma área comum no 11º pavimento, que contempla centros de convenções e salas de reunião. A Torre Oxford Residence possui 565 unidades e 39 pavimentos. Além disso, a Torre conta com 316 vagas de estacionamento, áreas comuns cobertas e descobertas. A Torre Trinity Corporate e a Gallery, uma área comum no 11º pavimento, um fabricante e descobertas. A Torre Televisão é uma área comum no 11º pavimento, que contempla centros de convenções e descobertas. A Torre Trinity Corporate e a Câmara de Estacionamento, uma área comum no 11º pavimento, que contempla centros de convenções e descobertas. Legenda Adriana Zanotto As áreas comuns incluem piscina descoberta, fitness, sala de jogos, home theater, espaço gourmet, salão de festas, sala de descanso e muito, muito mais. O 7th Avenue foi até o futuro para trazer para você todas essas tendências. Antecipe-se para conhecer ainda mais sobre esse empreendimento.